Eita porra! Voltei! Vá as puta! A garota está se pega! Eita porra! Vá as puta! Vá as puta! Vá as puta! A garota está se pega! A doido! Eita porra! Eita porra! Eita porra de um vlog! Vá as! Vá as puta! Vá as puta! Eita porra de um vlog! Eita porra de um vlog! Vá as puta! Vá as puta! Vá as puta! Que velhosa! Eu não consigo ver na 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 na! Não consigo ver na grana! É! É!